Vamos voltar ao vivo agora com imagens do drone e informações com a Patrícia Piaça. De um, a parte do asfalto de uma obra no setor marista que cedeu, a rua foi interditada, Pathy. Como é que tá a situação por aí, hein? Olha só, Manu, a gente tá aqui com a síndica do prédio que precisou ser evacuado por conta desse desabamento, a Andréia. Andréia, me conta, quando que tudo aconteceu ali? Como que vocês perceberam? Como que foi? Foi mais ou menos umas duas e meia da manhã que a gente ouviu um estrondo enorme, alguma coisa, um barulho muito forte. Acordou todos os moradores da lateral do prédio e da frente e todo mundo já começou indo na janela achando que, não sei, ninguém imaginava que seria isso, que era desmoronamento do prédio, né? Da construção com a rua ali. E é uma construção que já tem pouco mais de um ano, né? Desde o início vocês tiveram problemas com essa obra, já tinha feito, inclusive, um termo de ajustamento e conduta ali junto a um advogado, né? Explica pra gente por que desse termo e quais eram esses problemas. Surgiram algumas rachaduras no decorrer da obra, principalmente na fundação, e a gente chamou a parte deles, né, da engenharia, pra verificar. E foi detectado nesse termo e acordado que agora, no começo do ano, eles arrumariam aquilo. Já tem alguns problemas de rachadura. Nesse desabamento de hoje, antes de vocês saírem ali, deu pra perceber mais alguma rachadura, algo ainda pior? Deu, sim. A gente tava notando o passeio todo trincado, levantado, né, e um barulho de água constante. Antes do desabamento. É, antes, não, isso, já tem, assim, mais de duas semanas ou três semanas que isso tá acontecendo, que o passeio todinho tava levantando e dobrando, e a gente via que até a tela de proteção que eles tinham colocado, ela já tava meia fora do lugar. Então, estavam desconfiados de alguma coisa? Nós já estávamos preocupados. Mas não imaginavam o que iria acontecer? Não, de forma nenhuma. Agora, como que se sente? Porque todo mundo teve que sair de casa, né? Pra onde que essas pessoas foram? A construtora tem dado apoio nesse ponto? Tem, sim. Tem dado apoio. Nós todos, as pessoas que não tem outro local aqui em Goiânia, tá todo mundo hospedado num hotel. Eles nos levaram, fizeram o nosso check-in, nós estamos lá até a posição deles se a gente vai poder voltar ou não. Mas todo mundo muito assustado, né? Antes, inclusive, a gente tava conversando aqui, você bastante emocionada, porque é uma situação complicada. A sua casa que tá em risco ali, né? É, da minha casa, da minha mãe, da minha tia. Nós somos, assim, pessoas que moram aqui há muitos anos, né? Então, é muito difícil, é muito difícil. Aí, os moradores do prédio tão ligando, quem tem o apartamento alugado, ligando, perguntando como é que tá, o que tá acontecendo. Pelo amor de Deus, tá todo mundo muito assustado, muito assustado, bastante. Por enquanto, vocês ainda não têm uma resposta de como vai ficar a situação? Nem uma resposta, ainda não. Nada, nada. Obrigada. A gente tá aqui com a Jaqueline também, que é moradora de um outro prédio vizinho. Inclusive, a Defesa Civil acabou de sair daqui, porque tava fazendo uma avaliação, né, Jaqueline? Vocês também já tiveram problemas por conta dessa obra? Bom dia. Então, a gente teve algumas coisas, mas nada muito grave, né? A gente se desesperou mesmo, foi nessa noite. Quando a gente ouviu o barulho, foi ver, e meu apartamento é de frente pra obra. Então, a gente ficou muito assustado. Eu, como síndica, né, eu acho que entra em desespero, já quero tirar todo mundo. Mas, assim, eu tive o apoio do engenheiro, eles vieram, olharam. Mas, assim, a gente ainda tá muito apreensiva, até porque surgiram rachaduras no subsolo. Eles vieram, olharam, não tinha. Essas rachaduras apareceram agora no início da manhã, por volta das seis da manhã. Então, a gente tá mesmo apreensiva. A gente, inclusive, teve morador que já saiu com a família pra outro lugar, com medo mesmo da situação, né? Muito grave, a gente ficou muito assustado com tudo. Mesmo sem orientação, porque nesse prédio, no caso, ele ainda não precisou ser vequado, mas já tem gente tomando essa iniciativa. Na verdade, assim, né, eles ainda não falaram que tem que ficar ou não. A gente tá guardando tanto a posição do engenheiro quanto a defesa civil, que chegou agora, eles trocaram o turno, então chegou agora uma nova equipe que tá acompanhando essas novas rachaduras. Então, a gente tá guardando aí o parecer da defesa civil e do engenheiro também. Ele ficou de passar uma posição pra gente, se vai ser necessário ou não evacuar. E como que se sente, sabendo que tem o risco de ter que sair de casa por conta de uma obra que já tava apresentando problemas há algum tempo pros vizinhos? Ah, é bem... é um transtorno, né? Assim, eu já perdi uma noite de sono, que a gente tá acordado aí acompanhando várias pessoas que precisam viver, engenheiro, morador. E muita insegurança, a gente fica com muito medo. Nosso prédio tá do lado aí de uma vala enorme, né? Então, a gente fica muito inseguro, todo mundo. Muito obrigada pelas informações. Manu, pra quem tá chegando agora, a gente reforça que esse desabamento aconteceu por volta das duas e meia da manhã, aqui na rua 1128, no Setor Marista. A rua, inclusive, tá interditada, parte dessa rua, entre as ruas 1126 e 1127. Sentido ali também, Ricardo Paranhos. Então, pra quem for passar pela região e puder pegar algum desvio, uma outra rota é ainda melhor, né? A informação que a gente tem, a gente conversou, inclusive, com a síndica do prédio que foi evacuado, que confirmou isso, que existia um barulho muito grande de água. A informação é que, durante a madrugada, existia esse vazamento de água e isso pode ter sido a causa desse desmoronamento. Repito, aqui isso tá sendo estudado, analisado, pra saber que, de fato, o que aconteceu nessa fundação de um prédio residencial que tá sendo construído aqui no Setor Marista, né? Por lá, alguns funcionários continuam trabalhando, funcionários da própria obra. A Defesa Civil tá aqui desde a madrugada, orientando os moradores, também fazendo avaliações em prédios vizinhos, né? O estrago foi muito grande, parte da pista da rua 1128 cedeu ali, né? A gente tem as imagens aéreas, inclusive, pra mostrar, feitas por drone, da situação que ficou ali o local. Então, provavelmente, é um trabalho que ainda vai ser demorado até a liberação dessa rua e até dar uma posição aí mais certa pra estes moradores que tiveram que deixar seus apartamentos. Ali são 17 apartamentos nesse prédio que foi evacuado. Manu? Pátia, a gente tá vendo agora imagens ao vivo do drone e é impressionante como é colado, né, gente? Parece assim, é claro, quem sou eu pra dizer isso e não temos uma precisão, mas não sei, talvez, o que que tem ali, gente, de terra entre o prédio e o buraco? Um metro? É isso, mais ou menos? Olha isso, olha o tanto que é pouquinho ali, né? Como que a gente pode dizer? Essa segurança ali de um pro outro. É como se tivesse quase que construído colado ali ao lado, né? Pelo menos o buraco começa ali quase colado. Drone, vai pro outro prédio do lado de lá pra gente mostrar, porque o drone mostrou também o prédio do lado de lá também, do ladinho, né? Do lado de lá, aquele outro que você mostrou, ali, ó, tinha um muro, aí parece que tem um corredor lateral do prédio, isso, esse aí. Tem um corredor lateral do prédio, mas é do ladinho, assim, olha só, gente, olha a parede. A parede desce ali, ó, já tem. É como se não tivesse, vocês estão percebendo? A parede do prédio ali, ó, o muro do prédio, tem o prédio, aí tem o muro do prédio e é isso, já começou ali a obra. Quem sou eu, tá? Não sei o que é permitido, o que é que não é, isso é estudado por engenheiro, pelos construtores, tem autorização de prefeitura, mas, assim, não dá medo de olhar uma coisa dessa, gente? Eu, eu, como uma pessoa que não entende nada disso, tenho medo. Agora, só pra vocês situarem, drone, sobe mais um pouquinho, por gentileza, pra gente mostrar. A 1128 é onde está, a que está interditada, do lado de lá, isso aí, ó, é a 136 chegando na Avenida 85, tá bom? Tem inúmeras galerias, tem uma farmácia ali, tudo isso que faz divisa, se é que a gente pode dizer assim, com este prédio, com essa obra, tá? Então, pra você, telespectador, se situar de onde é, pra você evitar passar pelo trecho, tá bom? E, claro, a gente vai atualizando vocês aqui o dia todo de como que está a situação, até porque isso nos preocupa, né? E preocupa todo mundo que tem obra em volta, porque todo mundo já começa a pensar, será que estou correndo o mesmo risco, né? 751 da manhã, são imagens ao vivo, a qualquer momento a gente volta com mais informações lá do local, com a Patrícia Piazza, com o nosso drone, com imagens do Ney, o nosso cinegrafista. e o nosso cinegrafista.